Se tem uma coisa que nós gostamos nos esportes são as boas histórias durante uma partida. E nesta semana, uma bela história fez o Campo Morão golear o Atlântico. O goleiro reserva do time paranaense Renato entrou duas vezes durante o jogo e foi decisivo. Não foram uma, mas sim duas defesas importantes em tiros livres direto. Eu sei que você deve ter achado estranho premiar duas defesas, mas e quando elas são exatamente iguais? Aí não tem como, dá até pra brincar de jogo dos sete erros e eu duvido você achar todos. E é por isso que o goleirão Renato leva o prêmio de defesa da rodada. Ou melhor, nesta semana não tem como ser diferente. As defesas da rodada.